Estacato! O que é o estacato? Como fazer? Presta atenção que nesse vídeo eu vou te falar sobre o estacato. A primeira coisa a te dizer é que o estacato, a gente vai fazer e cuidar dele pensando no arco, mas ele não é exclusivamente uma técnica de arco, como espicato, como sutile, como martelato, não é. O estacato ele é uma coisa, ele é uma articulação, ele é um negócio da música, não é do violino em si, ok? Então, o que é o estacato? Ele é um ponto de diminuição. Ele é um ponto de diminuição. Como assim, Ricardo? Já vou continuar, só vou te falar que se você ficar até o final desse vídeo aqui, o completo, não se você tá vendo um corte. Mas se você ficar até o final desse vídeo aqui, eu vou te dar um presente se você é violinista no final desse vídeo aqui. Vem comigo, eu vou falar do meio pro final. Bom, é o seguinte, o estacato ele é um ponto de diminuição. Nós não temos o ponto de aumento que é colocado na frente da cabeça da nota e ele aumenta metade do valor da nota. Então, se a nota vale dois tempos com um ponto de aumento, ele aumenta mais metade. Metade de dois é um, então a nota fica com três, certo? O estacato ele é colocado na cabeça da nota, embaixo ou em cima. E ele é um ponto de diminuição. Ele corta a nota pela metade. Então, aquela ideia do pessoal da CCB de que o estacato é fazer a nota curtinha, tá errado, tá bom? Você pode falar, ó, vamos fazer assim a nota, todas as notas curtinhas. Pode fazer, tá tudo bem. Mas você falar que... Isso aqui não é estacato. O estacato ele corta a nota pela metade. Então, se ela vale um, ela vale meio. Se ela vale três, ela vale um e meio. Se ela vale quatro, ela vale dois. Então, seria, vamos dizer... Vamos dizer isso. Eu não tô olhando o inário, não sei direito o tamanho de cada nota. Mas é isso que eu quero dizer pra vocês. O estacato ele não é uma nota curtinha. Ele corta a nota pela metade, ok? Ele é uma articulação. Ele não é um golpe de arco. Ele é uma articulação que a gente faz na nota. Então, se é detaché, não tem articulação. Se é estacato, é um outro tipo de articulação. Ok? Como que eu explico pros meus alunos pra fazer um estacato de qualidade? Você vai pensar o seguinte. Imagina se você tá aqui, esse meu piso aqui, não sei se dá pra você ver aí. Ele é de madeira. Ele é bem liso, né? Então, imagina um piso bem liso. E aí você tem um colega seu que tá a uns dez metros, cinco metros de distância de você. E aí ele fala assim, ô fulano, Ricardo, joga pra mim essa cadeira que tá aí. Uma cadeira que tá aqui. Não tem rodinha. Cadeira de plástico. E eu empurro essa cadeira pra ele. Eu sei a distância que tem, eu sei mais ou menos a força que eu tenho que pôr. Eu sei que eu não posso jogar muito forte. Então, eu calculo a força que eu preciso pôr naquela cadeira pra que ela vá até o meu amigo. e quando chegue lá, ela estacione. Então, essa é a ideia do arco no estacato. Eu sei que eu quero isso aqui, ó. O estacato, eu não breco o arco. Eu não breco assim, ó. Eu não breco o arco. Eu jogo e deixo ele chegar no final onde eu quero, ó. Isso aqui é o estacato, ok? Você quer ficar bom no estacato? O estacato é uma habilidade. Então, treine essa habilidade isolada. Os nossos alunos, dentro do nosso curso, por diversos momentos, nós temos exercícios e músicas que são trabalhadas, as habilidades e, dentre elas, a habilidade do estacato. E aí, por isso que os nossos alunos ficam bons em tocar estacato. E a dica é repetição da forma correta. Você repetir o correto muitas vezes. Então, você pegar por 15 dias e, todos os dias, você fazer 50 vezes estacato em cada corda. Por exemplo, é isso. Parando. E não assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, não, não. Parando, com calma e repetindo o correto. Assim, você vai treinando a habilidade do estacato, o controle do arco. O seu braço vai criando uma memória muscular, entendendo qual a velocidade, o peso e tudo mais que precisa acontecer, ok? Se você ficou até o final agora, então eu vou te dar um presente. 30 dias gratuitos do meu curso de violino, pra você aprender violino do zero, ou se você já sabe tocar, revisar suas habilidades iniciais aí. Então, pra você destravar esses 30 dias gratuitos pra você, presta atenção, por favor, que é só fazendo isso que você vai conseguir. Presta atenção. Não vai agora, espera até o final. Aqui embaixo tem um WhatsApp na descrição do vídeo, tá bom? Ou no meu Instagram. No meu Instagram, você vai procurar o meu WhatsApp. E aí, no meu WhatsApp, você vai escrever uma mensagem escrita somente isso. Hashtag aprender violino. Pelo amor de Deus, escreve certo, ó. Hashtag aprender violino. Tudo junto, não dá espaço. Hashtag aprender violino. Manda uma mensagem escrita só isso pra mim aqui no meu WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo do YouTube, ou no meu Instagram, arroba Ricardo Sander. E eu vou te entregar 30 dias gratuitos do meu curso de violino, se ainda tiver disponível, se ainda tiver vagas. Então, corre lá e aproveita.